Oi gente, paz Deus, tudo bem? O vídeo era pra ter saído ontem, mas infelizmente o YouTube deu um piti aí, não consegui compartilhar mais o vídeo, ele até foi, mas poucas pessoas viram. Então, enfim, 4.0 chegou, tá? Mas, se alguém perguntar, vocês falam 29, tá bom? Não esquece, tá? 29. Tá brincadeira, gente. Mas, assim, chegou, né? Infelizmente, graças a Deus. Brincadeira. Graças a Deus chegou, né? A gente nunca imagina que a gente vai chegar assim numa certa idade, né? Espero que daqui 10 anos eu esteja aqui de novo falando, poxa, chegou os 50, né? Mas tem muito, muito que agradecer a Deus por muita coisa boa que Deus tem feito nessa última década, né? Tem nos dado coisa, assim, tem nos crescido, né? Principalmente espiritualmente, né? Com a idade vai chegando a maturidade, né? E com a maturidade vai chegando mais responsabilidade e a gente para, assim, de se preocupar com tanta coisa, assim, da terra e começa a se preocupar mais com as coisas do céu, né? Porque tá chegando a época, né? De se preocupar, né? Com tudo que é de Deus. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais perto de Deus a gente vai ficando. Entre aspas, né? Claro que quando Deus quer, Deus leva com qualquer idade. Mas, assim, eu quero dizer, assim, que vai chegando a maturidade, vai chegando, assim, aquele pensamento que você começa a parar de se importar com tanta coisa e começa a se preocupar mais com as coisas do céu. Pelo menos eu, eu me, eu estou assim, tá? A partir do ano passado em diante, minha cabeça já começou a mudar nessa parte, né? E, graças a Deus, a gente vê que é pensão de Deus na vida da gente, né? Tem muito, muito que agradecer por muita coisa boa, por ter abrido o canal do YouTube, né? Nunca esperava ter todas essas amizades que a gente tem aí. Na verdade, somos irmãos em Cristo. Às vezes a gente encontra alguma irmã que me conhece pelo YouTube. E é incrível, parece, assim, que a gente é vizinha, sabe? Assim, é uma coisa, assim, é uma ligação, assim, tão especial que parece que ela é minha vizinha, que eu sempre vi, que eu sempre estava perto. Mesmo sem conhecer. Vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês. Mas é uma coisa, assim, tão, tão incrível que parece que, assim, a hora que a gente bate o olho, a gente já conhece a pessoa. Sério. Esse dia eu entrei na igreja, eu vi um irmão olhando pra mim, ele até esticou, assim, olhou. Aí olhou pra trás e depois olhou de novo. Aí eu pensei, eu acho que eles me conhecem do YouTube. Mas aí saiu lá fora a esposa dele e veio me cumprimentar. Gente, parecia, assim, que a gente estava, assim, pertinho uma da outra, sabe? É muito legal essa parte. Então a gente vê, assim, que criou uma união de espírito, né? Mesmo que materialmente a gente não esteja perto. Mas no espírito, né? A gente reconhece essa união, essa ligação, essa parte que é bonita, essa parte, viu? Uma hora que, se um dia Deus for parar de conhecer vocês, vocês vão ver que parece que eu conheço vocês há muito tempo. É maravilhoso. Isso aí é uma bênção de Deus, né? Fico muito contente de encontrar essas irmãs. Nossa, é uma felicidade, assim, sem... Não tem, assim, como explicar essa emoção, assim, tá? Então, Deus preparando, vocês baixam tudo aquele livramento pra me conhecer. Tá? E 40, né, gente? 40, né? Vamos esquecer do assunto, não, mas é 40. A Tuma fala, ai, não parece, né? Ai, o seu cabelo tá pretinho. Eu falei, tá mesmo. Tá mesmo. Só que quem pintou de preto a primeira vez, já tá começando a pintar de branco, viu? Ó. Ó os branquinhos aqui, tá? Tá começando, tá? Mas se alguém perguntar, vocês falam, nunca vi nenhum fio branco. Não tem, ó. Se vocês olharem assim, né? Por cima. Tá? Ainda bem que eu sou muito alta. Eu tenho 1,70 de altura. Então, assim, poucas pessoas são mais altas que eu. Do lado, assim, das irmãs, né? E eu ainda uso salto, aí eu fico maior ainda. Então, assim, não dá pra ver muito aqui em cima, né? Mas não é que eu escondo, não. É porque eu tenho mania de jogar o cabelo do lado. Tá? Não é que eu escondo, não. É mania mesmo de jogar o cabelo do lado. Por enquanto, aqui no meio tem alguma coisinha, mas é bem pouco. Dá pra vocês verem, ó. É engraçado que eles ficam todos em pé, ó. Tudo se aparecendo. Tá? Mas se alguém perguntar, não vi. Tem nenhum, tá? A pele também, você já percebe, né? Ainda bem que o celular tem esse corretor, assim, de imagem. Deixa essa pele maravilhosa. Parece que a gente passou base, tá? Mas não tem nada aqui não, viu, gente? É que eu... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. É que agora o vídeo tá ligado, não dá pra diminuir. Quando ele limpa a pele da gente, né? Não que a minha pele seja feia, assim, manchada. Não é. Mas não é tão perfeita, assim, não, tá? Quando vocês olharem. Tem umas ruguinhas aqui, assim, tá? Mas vocês não viram nada, tá bom? Vocês não viram nada. Então, e a gente agradece, né? Porque tudo é dom de Deus. Tudo é benção de Deus na nossa vida, né? A gente levantar de manhã, acordar. E ver que Deus não deu mais um dia pra servir a Deus. Eu acredito como benção. E o dia que Deus não der mais, também vai ser uma benção, né, gente? Porque aí a gente vai descansar, esperar. Né? Tá livre de tanta coisa ruim nesse mundo. E vamos esperar encontrar com o justo. E aqueles, né, que a gente não conseguisse encontrar aqui na Terra, tenho certeza que vamos nos encontrar lá em cima no céu. Tá bom? Deus abençoe a vocês. Que a gente possa ter mais um ano de muita música, muita...